Rapaz, uma banda que influenciou muito o Guitarria, sabe, até de onde a gente tirou o nome, que é o Guitar Wolf, que é uma banda japonesa, que é o Guitarria. A gente, pô, gosta muito dessa banda, sabe, influenciou muito, influencia ainda, tanto que foi o primeiro golpe que a gente tocou, assim, pra gente entrosar a banda até mesmo, né. É, é uma banda que pra mim, até hoje, eu, pra fazer música, eu tento ali dar uma olhadinha pra copiar alguma coisa. Mas por que você gosta tanto dessa banda, né? Ah, picho, porque eu gosto dessa coisa de gritar, dessa coisa mais suja, sinceridade da música deles, sabe, é muito foda, eu gosto pra caralho. Você já ouviu falar de Kid Nereche também? Também, eu gosto também pra caralho Kid Nereche, muito foda. Dessa forma, os japoneses, eles eles cantaram aquele Rock Puzz, né, que a gente passou rápido e a gente sabe quando eles cantaram isso aí. Exatamente, então. Eu acompanho esses caras, porque eu sou bastante vitaleiro, até aí, com os caras, os caras são mais punk rock, essas paradigmas, tudo na metal, os radicals, os pranks, esses negócios assim. Pensa direito nesse CD deles, fala aí. Aí, pô, eu acompanho eles lá, o que eles mandam pra mim, eu faço. Ah, é, o que eu mando você faz? Não. Bom pra ver. Aí eu acompanho mais ou menos e ponho, eu ponho minha cara ali no negócio ali, das minhas influências e tal, mas eu acompanho mais ou menos. É o baterista que você ama. Rapaz, eu tô até curioso. O baterista que eu amo, que eu nunca conheci, que é a minha maior influência, rapaz, eu sou um desmombado, né, velho? É, na moral, o cara tocou no disco. Ele tocou no disco também. Ele ia tocar chorando, ele tocou a moçona. Então, eu dou uma chorada na rampa com o David Lombardo, velho. Mas, se diz demais. Tem mais uma coisa? Mais uma coisa, pô, velho. Muita coisa, né, mesmo? Deixa eu dar uma coisa. É nóis. Fechou? Fechou. Fechou? Se encerra demais,inei segurada, segurada! Éồng? Fechou? Fechou?